Três pontos cruciais que você precisa ter na página de um anúncio de um produto. Eu sou o Fernando Silva, aqui da agência Fex, especialista em e-commerce, e quero trazer esse conteúdo para vocês falando sobre três pontos que vocês precisam ter na página do seu produto. Esses pontos, pessoal, independente da plataforma que você utiliza, são pontos cruciais que você precisa ter. Então, mesmo, nossa, Fernando, minha plataforma é uma plataforma mais simples, eu não tenho essa configuração. Eu vou entender, mas é importante ter. Então, mesmo se precisar de um programador ou algo do tipo, são pontos cruciais que, se não tiver essas configurações, você pode estar perdendo vendas. Desde já, vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, e ao final do vídeo, se fizer sentido, curtir, comentar e compartilhar também com outras pessoas. Bom, sem mais delongas, vou compartilhar a tela aqui do meu computador e trazer esse conteúdo para vocês agora. Então, vamos lá, pessoal, dando início aqui no vídeo, dando início aqui no conteúdo. Antes de mais nada, quero convidar vocês a acessarem o site aqui da agência Fex. Assim que vocês entrarem no site, vocês vão cair direto nesse pop-up. Se deseja ganhar uma análise completa de sua loja virtual, é só clicar aqui em ganhar análise. Você vai ganhar uma análise completa minha, com todos os detalhes referentes ao seu e-commerce, tá? E aqui, alguns serviços que nós, da agência Fex, conseguimos oferecer para vocês criação, migração de e-commerce, tráfego pago, SEO, integração com o Marketplace e tudo mais. Vamos lá, então, pessoal. O foco do vídeo é três pontos cruciais que você precisa ter na página de anúncio do seu produto. Esse aqui vai ser o vídeo 1. Eu vou postar o vídeo 2 também na próxima semana. Então, continue acompanhando também. Porque esse aqui é a parte 1. E na semana que vem tem a parte 2. Eu separei aqui, pessoal, uma loja de exemplo, que eu tenho como uma referência do exemplo bastante dessa loja, até para o segmento da loja, que é o caso da LV Store, a loja da Letícia Vaz, uma influenciadora bem conhecida no mundo digital. Então, tem três pontos aqui que eu acho muito importante, principalmente para esse segmento. Mas algumas funções que eu vou passar aqui, pode ser para outros segmentos também, que vocês vão entender. Primeiro ponto, pessoal, super importante. Olha a padronização e quantidade de imagens do produto. Então, se eu entrar aqui, tem diversas fotos de diversas posições, diversos ambientes diferentes. Então, isso aqui é um grande diferencial para a pessoa que quiser comprar o seu produto, ela não ter dúvidas, né? Então, tem 9, 10, 11, 12, 13 fotos e todas as fotos padronizadas com fundo, sem fundo, com estilo, com fundo branco. Então, você tem que deixar padronizado. Ah, eu vou utilizar um fundo ambientado. Vou utilizar... Não tem problema. Então, utilize todas as fotos daquele jeito. E padronização até de tamanho. Repare que todas as imagens seguem a mesma proporção. E eu sempre recomendo utilizar fotos maiores na vertical, porque mesmo se a pessoa ver pelo computador ou principalmente pelo celular, pelo mobile, a foto vai ficar maior também. Então, isso aqui é uma referência, pessoal. É para ter como base para utilizar no e-commerce de vocês. Então, primeiro ponto. Fotos e padronização da imagem, tá? Isso também é importante. Sempre deixar todas no mesmo tamanho, na mesma proporção. Segundo ponto, pessoal, importante, que pode ser muito importante para esse segmento, para quem vende vestuário, produtos de moda, calçados. Tabela de medidas. Então, o primeiro ponto são as tabelas de medidas e o provador virtual. Aqui, por exemplo, é uma ferramenta paga, tá? Tem até aqui size by, não é fazendo propaganda nem nada. Mas é uma ferramenta muito conhecida. Sempre funcionou super bem em todas as outras lojas que eu conheço. Até que essa loja também da Letícia Vaz é uma loja que está na Nuve Shopping, né? Se nós vemos aqui, ó, Nuve Shopping. Então, se você tiver interesse em criar sua loja na Nuve Shopping, tem um cupom de desconto, tem um link para você aqui na descrição desse vídeo também. Então, aqui você dá duas opções para o seu cliente. Primeiro, a tabela de medidas, que a pessoa vê de todos os tamanhos aqui. Ou então, o provador virtual, que a pessoa consegue colocar a altura, o peso, a idade. Vou fazer uma simulação aqui, tá? Vou colocar 1 em 65, 67 quilos e que eu tenho aqui 30 anos. Vamos para o próximo. Isso aqui é muito legal, pessoal. Como que é o formato do seu corpo? Então, você pode deixar maior o busto ou menor. Você pode deixar maior a cintura ou menor. O quadril. Olha que legal. Eu vou clicar aqui no próximo. E aí, a inteligência artificial do provador virtual fala qual que é o tamanho ideal para você, tá? Então, você pode ir pelo provador virtual ou pela tabela de medidas. Então, se você tiver com uma verba mais curta, usa a tabela de medidas mesmo. E aí, o que eu recomendo? Aqui na tabela de medidas, não precisa contratar a ferramenta. Você pode colocar a tabela de medidas na descrição do produto ou até mesmo em formato de imagem, né? E aí, você informa o que é importante. A modelo veste tal. A modelo tem um metro e pouco e veste o M. A modelo ou o modelo veste tanto. Isso aqui vai ser um grande diferencial para tirar as dúvidas de quem for comprar na sua loja. E o terceiro ponto, pessoal, é exatamente isso aqui que está aqui no cantinho esquerdo que eu consigo arrastar para qualquer lado aqui no site. Isso aqui se chama Video Commerce. Então, independente do seu segmento, essa ferramentinha aqui é muito bacana. Aparece aqui, tanto o mobile quanto o desktop. Ela vai aparecer na página do produto que você configurou. E quando eu clico, ele abre em formato de Stories, em formato de Reels. Um vídeo curto do meu produto. Aqui, por exemplo, é um vídeo que está durando o quê? Aqui, menos de 10 segundos, 7 segundos. Um vídeo super rápido. Mas pode ser até 30 segundos, se eu não me engano. Então, olha que bacana. Que diversos segmentos não precisa só ser moda. Não precisa ser só vestuário, calçado. Independente do segmento. Se você vende suplementos, se você vende eletrônicos, se você vende máquinas, enfim. Você consegue utilizar essa ferramenta também. Porque muitas pessoas, elas gostam de ver o produto ali em formato de vídeo. Então, aqui é um resumão do vídeo do seu produto. Claro, se for vídeo mais completo, você tem que postar no YouTube. Não tem como, né? Mas isso aqui é uma forma de você atrair públicos que gostam, que se identifica com o produto através do vídeo. Por isso que o TikTok cresceu de uma maneira incrível. Muitas pessoas vendem através do TikTok, né? Elas criam links de afiliados e vêm através do TikTok. São vídeos rápidos e elas conseguem interagir com o público. Então, essa ferramenta aqui eu acho muito bacana, pessoal. Essa ferramenta aqui é de uma empresa chamada Wide. Também não é fazendo propaganda, mas está aqui para vocês verem, caso queiram pesquisar. Mas acho que existem outras também que podem ajudar vocês, tá? Então, eu separei aqui. Esse aqui é o primeiro vídeo. Com três pontos cruciais que vocês precisam ter na página do produto, na página de anúncio. Dentro da loja de vocês. Continue acompanhando, porque na próxima semana, ou se você assistir esse vídeo em outra data, vai ter o vídeo parte 2 também, para você assistir com mais três pontos cruciais que vocês precisam ter na página de anúncio do produto de vocês. E aí, pessoal? O que acharam desse vídeo? Se ficou faltando algo, deixe aqui nos comentários. Se eu falei algo errado, deixe aqui nos comentários também. Além desse vídeo, eu vou trazer mais um vídeo bem parecido com esse, com mais três pontos cruciais. Então, esse vídeo aqui é apenas a parte 1. Então, continue me acompanhando aqui no meu canal, lá no meu Instagram também, que vai ter a parte 2. E aí, tchau.